Samba, 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 ô lelê É de uma boa palmada Samba, 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 ô lelê Quebra, 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 ô lelê Desce, 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 ô lelê Pisa na barrada, sai, ô lelê Samba, 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 ô lelê Samba, 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 ô lelê Quebra, 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 ô lelê Desce, 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 ô lelê Pisa na barrada, sai, ô lelê Samba, 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 ô lelê Quebra, 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 ô lalá Desce, 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 ô lelê Pisa na barra da saia Samba, lelê, tá doente Tá com a cabeça quebrada Samba, lelê, precisava É de uma boa palmada Samba, 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 ô lelê Quebra, 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 ô lalá Desce, 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 ô lelê Pisa na barra da saia, ô lalá Samba, 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 ô lelê Bombinha branca que tá fazendo Lavando roupa pro casamento Vão me lavar, vão me trocar Vão na janela pra namorar Passou um moço de terno branco Chapéu do lado, meu namorado Mandei entrar, mandei sentar Cuspiu no chão, limpa aí seu bocalhão Tenha mais educação 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 Bombinha branca que tá fazendo Lavando roupa pro casamento Vão me lavar, vão me trocar Vão na janela pra namorar Passou um moço de terno branco Chapéu do lado, meu namorado Mandei entrar, mandei sentar Cuspiu no chão? Limpa aí seu porcalhão Tenha mais educação 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 Limpa aí seu porcalhão Tenha mais educação